Olá pessoal, meu nome é Elisiane Ferraresa, sou veterinária aqui na Micho Maria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cães geriatras. A gente sabe hoje em dia que os animais estão vivendo mais tempo. Isso é consequência dos nossos cuidados, os cuidados dos tutores, os cuidados médicos veterinários. E agora é uma época que, em virtude do frio, os animais acabam sofrendo um pouco mais. Em relação às dores articulares, tem mais dificuldade para caminhar, tem mais dificuldade para se alimentar, tem mais dificuldade para ir ao banheiro. E isso a gente acaba vendo na nossa rotina clínica. A gente sabe que hoje em dia existem inúmeros medicamentos e inúmeras terapias para trazer qualidade de vida para esse paciente geriatra. É importante manter sempre a avaliação médico veterinário em dia para garantir que esse paciente não tenha dor, principalmente. A gente está falando principalmente de lesões articulares e doenças relacionadas ao frio. Para isso, é importante marcar uma consulta, fazer uma avaliação criteriosa desse pacientinho, para a gente poder ver a melhor terapêutica em relação às medicações e tratamento pariativos, como fisioterapia e acupuntura. A Bishmania atende 24 horas por dia. Nós estamos plantão médico veterinário, então caso seja preciso atendimento durante a madrugada, de noite, é só trazer o animalzinho para consulta. A Bishmania fica na Dom Pedro II 1241, no bairro Higienópolis. Vem pra cá.